Fala pessoal, eu sou o Cesar Santos, CEO da empresa CS Mídia. O que é a CS Mídia? O que você está oferecendo para a gente? Na verdade, CS Mídia não é um produto, é um serviço. Só para vocês entenderem, em vez de eu vender um carro para vocês, eu estou vendendo um meio de transporte, a locomoção. O músico moderno precisa de conteúdo, criação de conteúdo. E esse conteúdo é criado com áudio, com vídeo, com texto, com tanto de coisa que diz respeito à produção musical, videomaking, criação de anúncios, patrocínios e tudo mais que engloba os 360 de um músico atual. Ou seja, como que funciona? Vocês vão ter clipe gravado, música gravada, geração de conteúdo diário, os patrocínios feitos pelo Expert do Brasil, porque ninguém consegue os meus números, modéstia à parte, e tudo mais que é relevante no mercado fonográfico para vocês acontecerem. Então o que a gente quer prover para vocês é números, bons números de conversão na internet, principalmente de atenção, como é que a gente consegue chamar para a ação o seu conteúdo e a partir de então criar visibilidade para você e uma vida próspera dentro do cenário fonográfico. A equipe é composta de vários membros, desde produção executiva até a pessoa que gere os textos, o engenheiro de som oficial, temos o produtor e criador de conteúdo, e eu vou estar sempre administrando, gerando as consultorias e tudo que for necessário para você. Agora, não um artista simplesmente isolado no mundo, mas sim um artista que vai ter conosco uma parceria. CS Mídia é uma parceria com os artistas, na qual a gente vai vender para vocês, não sonhos, mas ações em torno da carreira musical de vocês. Sou César Santos, vamos em frente, mudando o cenário fonográfico, mudando as oportunidades de você viver com música. Eu garanto para você. CS Mídia é uma parceria com música.